A coordenação da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Cuiabá faz um alerta para pessoas que não tomaram a segunda dose e também aquela dose de reforço para quem tem idade acima de 70 anos. Outra preocupação é que mais da metade dos adolescentes entre 12 e 17 anos ainda não se vacinou. A imunização é importante para esta faixa etária, principalmente com o retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino. Vamos ver. A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Cuiabá está unindo esforços para imunizar uma maior parcela de jovens adolescentes a partir dos 12 anos até os 17 anos que já tem a vacinação liberada. Esse público foi estimado aqui na capital em torno de 54 mil pessoas. 26 mil já fizeram o cadastramento e receberam pelo menos a primeira dose da vacina. Mas a outra metade, ou seja, quase a metade desses 54 mil ainda não compareceu e nem sequer fez o cadastro. A campanha parou nesses 50% em média desse público. Há uma preocupação também com aquelas pessoas que precisam tomar a segunda dose e também a dose de reforço para quem tem mais de 70 anos. Eu vou conversar com a Valéria de Oliveira, que é a coordenadora da campanha, sobre esses detalhes. Primeiro, sobre os adolescentes. O que está acontecendo? Houve aí um represamento? Houve um interesse no início muito grande e agora esse interesse pela vacina diminuiu, coordenadora? Sim, houve o cadastro, né, de um bom quantitativo, mas não chegou nem a metade do que deve ser vacinado e depois parou. Não temos mais cadastro. Nós já vacinamos todos que estavam cadastrados no sistema. Agora, para novos, novas pessoas, ou seja, quem não se cadastrou ainda, quem não tomou vacina nessa faixa etária de 12 a 17 anos, o cadastramento continua em aberto? Qual que é o procedimento? Continua, continua em aberto e como não está tendo procura, assim, está difícil para as pessoas comparecerem e não sei o motivo, Fez o cadastro, já pode ir num polo de vacina, o que estiver mais próximo, para receber essa dose de vacina. Qual que é a importância da imunização dessa faixa etária, ou seja, de adolescentes, jovens de 12 a 17 anos? É que nós temos que ter mais que 70% da população vacinada para tentar conter a circulação do vírus, né, então, falta muito ainda para a gente chegar em 70 e também temos que ter as pessoas com esquema completo. Com as duas doses? Com as duas doses, que é uma outra dificuldade que a gente está tendo, que as pessoas não estão vindo fazer a sua segunda dose. Nessa faixa etária de jovens, coordenadora, há aquela questão de que as aulas agora voltaram de forma presencial, ou seja, as escolas estão abertas para os alunos e quanto mais alunos vacinados, há uma maior segurança para todos. Sim, com certeza, né, o convívio é maior dentro das escolas, né, então o risco é maior, então se o aluno estiver imunizado, evita problemas para ele e para os seus colegas, né. A segunda dose foi, inclusive, reduzido o prazo aí de 90 dias, 3 meses, para apenas 2 meses e 60 dias, mesmo assim as pessoas não estão procurando a segunda dose, há um déficit muito grande hoje dessa vacinação para fechar o esquema? Sim, essa redução foi na vacina da Pfizer, né, que passou de 84 para 56 dias, de 3 meses aproximadamente para 2 meses. Então, as pessoas que fizeram a Pfizer, a gente pede para que olhe no cartão, né, se já tiver 56 dias que fez a primeira, que compareçam para poder fazer a segunda dose. Dia 25, na segunda-feira, o polo do Senai vai estar funcionando normalmente. Muito obrigado pelas informações, a Valéria de Oliveira, que é a coordenadora da campanha de vacinação em Cuiabá, com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto, para o Cidade Alerta, Mato Grosso. A Unicef fez uma enquete importante, tentando entender porque é que alguns jovens, ou boa parte dos jovens, um percentual específico de 46% dos jovens, né, não tem segurança com relação, ou não tem informação correta com relação à vacina. E resolveu, e passou a entender, considerando que boa parte dos jovens hoje não tem, ou não procuram os meios de comunicação de massa, estão apenas fechados no universo digital. E o universo digital está repleto de fake news, de notícias falsas, né, eles estão sendo bombardeados diariamente por notícias falsas. Pensando especificamente nisso, a Unicef lançou um sistema chamado Chatbot, Vacina Info, para fazer com que esses adolescentes possam ter acesso à informação de qualidade e possam multiplicar essa questão da informação. Porque uma coisa é você ter um jovem com a informação errada, com fake news na cabeça, aí ele não vai tomar vacina, né, porque ele cria toda uma resistência. A outra é você ter um jovem realmente esclarecido, bem informado com relação às vacinas, farmacêuticas, efeitos, contratos laterais, aquela história toda que nós já conhecemos. E é exatamente este o objetivo da Unicef com esta campanha. E acredita-se que a partir deste momento nós tenhamos mais jovens, adolescentes procurando, buscando a vacina, que é um público fundamental, não é importante, né. Já expliquei para vocês aqui a diferença entre importante e fundamental. Importante você deixa para amanhã, depois da manhã. Fundamental precisa agora, fazer agora, que essa turma dos adolescentes que circulam, que realmente circulam pela cidade, vão para um lado, vão para o outro, né. Enfim, essa turma precisa realmente tomar vacina para que o vírus não se multiplique, não inicie novamente por um processo de mutação, né, um novo momento de transmissão. Vamos colocar assim, entendeu? Então, daí a importância. Os adolescentes que têm entre 12 e 17 anos devem então entrar no site da Prefeitura e realizar esse cadastramento. O endereço é este que aparece aí na sua tela, www.vacinacuiabá.com.br. Daí a importância, né, dessa campanha da Unicef, para que esse adolescente possa entender exatamente por meio de informação correta e aí, seguro, ele possa fazer esse cadastro lá no vacinacuiabá.com.br.